Shemise, listrada, botões frontais funcionais, acompanha a miniveste, manga, gente, com punhos, ó, mais compridinha, o cinto forrado, bolso, e olha que linda que ficou no corpo. Tô com tamanquinho, mas aqui também, se você colocar um escarpão, fica muito legal. É uma peça versátil, veste bem todos os tipos de corpos, gente, a Shemise é uma das peças mais democráticas que tem dentro das modelagens, e ela cai tão bem e fica linda. Uma cor que apareceu muito, gente, marrom, olha que lindo esse vestido num viscolinho, botões funcionais, todos frontais, é uma Shemise mais evazezinha, temos bolso, vivos do próprio tecido, olha que graça, gente, a manga finalizada com elástico, olha o caimento dessa peça. Acompanha a miniveste, porque a transparência vai ficar super bacana com a miniveste, temos o cinto forrado do mesmo tecido, bolso, comprimento mais midi, e olha que lindo que ficou no corpo. Coloquei um escarpão baixinho, trazendo um tom mais nude, e amei essa peça. Olha esse longo, que maravilhoso, gente, uma estampa diferenciada, um verde mint com um caramelo, numa proposta aí bem bacana. O cinto forradinho, ele tem um decote V bem tranquilinho, marias, longo, finalizado na manga também com esse lastex, olha que lindo, olha como fica lindo no corpo, gente. Uma peça delicada, elegante, super sofisticada, que você pode usar em várias ocasiões. Essa cor fúcsia, eu particularmente amo demais, eu acho que ela fica tão linda, né? Essa peça, gente, uma Shemise de manga longa agora, que você pode usar fechadinho, como eu fiz aqui, ou dobrar também, que vai ficar bem legal. Ela tem martingale, ó, tá vendo? Martingalezinho, então você pode dobrar, que vai conseguir deixar com o martingale, vai ficar ótimo. Os botões todos funcionais, tem bolso também funcional, a amarração na cintura ficou por conta desse cinto corda com ponteiras. Olha que graça! Essa peça também você pode usar sem o cinto, gente, que fica bem legal. Ela tem bolso e também acompanha a miniveste pra você não ter problema com transparência. Ficou linda no corpo, né? Você que amou tudo que eu mostrei, lembre-se que a Laceve vai do 34 ao 54, manda pra todo o Brasil. Tem loja física no Brás, tem site, e você consegue comprar através do link que eu vou deixar também, porque as meninas já estão prontíssimas pro atendimento. Vestido jeans, ele tem pesponto, gente, clarinho, olha, tá vendo? Mais branquinho, coordenando com os botões que não são funcionais. Cintura marcada com lastex, que também tem nos punhos, olha que incrível esse vestido, gente. Ele vira um blusezinho, desce num shape mais retinho e tem uma maria. Comprimento mais midi e é aquela peça bem versátil pra você usar aí em vários momentos. Saia em ponto Roma, preta. Ela é cortada em mesga, gente, olha que linda. Vem mais ajustada e ela vai abrindo com o bolso e elástico atrás pra dar vestibilidade. E essa blusa, gente, ela tem foils, olha que lindeza. Ela é toda forradinha, só as mangas que tem uma leve transparência. Ela tem um fechamento, eu dei um lacinho e ficou incrível esse tom, que é o cherry, que tá muito em alta também. Saia jeans. Essa saia, gente, tem cos. Atrás, ela tem lastex pra te dar vestibilidade. Bolso, botões que não são funcionais e marias. Olha que saia linda esse jeans que tá super em alta. E temos aqui uma blusinha numa malha mais canelada, listras. E esse tom de rosa aqui, gente, mushy. Olha, vou falar, todo mundo amando e vai bombar pra 2025, viu? Amei esse look, gente. Os conjuntos que ajudam muito a gente multiplicar as peças que a gente já tem. E olha que lindo. Aqui a gente tem blusa em malha. Ela tem pês-pontos no tom da saia. E a saia com também pês-pontos da cor da blusa. Então ficou super legal, ficou uma coordenação ótima. Bolso. Ela tem um shape mais retinho e desce tranquilinha. Olha as costas, olha o caimento. Essa saia é ponto Roma. Eu amo ponto Roma porque é um ponto que tem uma trama diferenciada, bem encorpado. Não marca. Ó, tem aqui o elástico na cintura pra deixar a cintura bem marcadinha. E você pode fazer várias composições. Inclusive é um look mais conf. E essa pegada do conf vai continuar muito em alta, né? Então você pode ser aquele conf mais estiloso. Com salto, com tênis. Aí vai do seu gosto e da vibe do dia, né Brasil? E o asmarinho é aquela cor universal, né? Eu particularmente amo. Acho que ele cai muito bem em todos os tipos de tom de pele. E aqui, gente, nesse conjunto ele tem os pês pontos no branco, no off, né? Então eu com tamanquinho amei, mas também com tênis vou usar. Porque é um conjunto, ó. Olha o caimento dessa peça no corpo. Essa blusinha que tem o pês ponto marinho, mas você consegue usar também ela com outras peças, com uma saia jeans. E essa saia também, gente, olha, é ponto Roma. Então você consegue fazer várias combinações. Não marca. Tem um caimento impecável. Vestido nesse tom mais fúcsia pra vocês, cinto todo forrado, detalhes de vivos do próprio tecido, manga mais finalizada com elástico, cobrindo os cotovelos. Olha que graça, gente. Ele tem bolso, um bolso diferenciado também, botões frontais funcionais e o forro que acompanha. Coleção incrível, né? Você que amou, vou deixar um link pra vocês. É só clicar, já cai direto no atendimento do WhatsApp, porque eles mandam pra todo o Brasil e vai do 34 ao 54. Nova coleção da Laceve. Conjunto agora marsala, gente, olha que graça. Ponto Roma, casaqueto quadradinho, a saia com cos em elástico, bolso na frente e também bolso atrás. Olha que lindo que ficou essa composição. E as duas cores juntas, né? O cinza com o cherry, que tá super em alta. Olha como fica elegante. Tô com o escarpão, mas aqui também é aquela peça que você pode usar com tênizinho, com uma sandália. Você pode usar sem o blazerzinho também, que vai ficar incrível. Vamos começar esse provador com esse look, gente, aqui. Esse conjunto maravilhoso. Lembrando que é ponto Roma, tem um caimento incrível. O blazer, gente, não tem botões pra fechar. Ele tem esse shape mesmo. É uma malha maravilhosa. A saia com agora bolsos atrás. Olha, uma inovação aí que a Laceve trouxe. Primeira vez que ela faz e eu já amei. Bolso também na frente. Tem um recorte. Cintura bem marcada. Coloquei uma t-shirt que eu vou mostrar pra vocês também ela. E olha que lindo que ficou. Fora que você pode usar as peças separadamente também, que é sucesso. E agora tirei o blazer pra mostrar pra vocês essa t-shirt também que tá maravilhosa, gente. Olha que linda. Ela tem detalhes. E é aquela peça pra você usar com muitas outras peças, né? Por baixo de blazer ou simplesmente assim, como eu fiz aqui. E ó, mostrando mais uma vez pra vocês o destaque dos bolsos atrás agora. É a primeira vez que a Laceve traz. E eu já amei. Achei que ficou super bacana. Laceve sempre arrasando. E ponto Roma, que é demais, né, gente? Eu amo esse tecido que cai aí, não marca, fica super elegante no corpo. Vamos agora pra vestido jeans, que é muito bem-vindo, né, gente? É atemporal, é elegante. Ele tem botões frontais funcionais num shape mais retinho, com bolso. Ele tem colarinho, manguinha finalizada com um elástico e um comprimento midi. Olha que graça. Você consegue usar um sapato com um salto menor, como eu fiz aqui. Você consegue usar com um salto maior, com bota, com tênis. Uma peça super elegante pra vocês. Coloquei agora essa jaqueta, gente, num veludo coteleiro, com os botões todos encapados. Bolso. Olha que graça que ficou. Combina muito bem este animal print com essa tonalidade de verde. E essa jaqueta é um coringa no seu guarda-roupa. Oi, Brasil! O provador fashion de hoje da Laceve. Marca já parceira por aqui. Que tem muita coisa linda pra vocês. Atacado, manda pra todo o Brasil e trabalha do 34 ao 54. E eu vou começar mostrando esse look. Saia plissada. Essa saia, gente, com um tule diferenciada, que você pode usar com várias combinações. Inclusive, com essa que a gente fez aqui, que é um casaqueto transpassado num tweed, aproveitando agora esse friozinho. Olha como ficou elegante, com amarração diferenciada, manga longa, um transpasse bem tranquilinho. E olha que elegância essas duas peças juntas. Vestido, viscolinho, um longo, com botões frontais funcionais. Acompanha a mini vest, o forrinho à parte. Ele tem, gente, a cintura marcada com um cinto de cordas, com ponteiras, trazendo bastante delicadeza. A manga finalizada com um elástico, trazendo também aí essa leveza. Uma peça que você pode usar em várias épocas do ano, gente. Ele tem bolso. Olha que lindo que ficou no corpo esse vestido. Demais, né? A meia estampa, caimento impecável. A Alaceve trabalha com peças do 34 ao 54, atacado, manda pra todo o Brasil. A loja física fica no braço. E você que amou, vou deixar o link pra vocês também clicar e chamar direto no atendimento. Vestido longo agora pra vocês, gente. Com Marias, cintura bem marcadinha. Olha o recorte dessa peça, como valoriza o corpo. Olha como fica lindo. Marca a cintura, sem marcar mais nada. Ele tem um decote, gente, Vzinho. Manga, mais princesa. Finalizada aí com punhos no lastex. E a estampa, que tem um fundo preto. Tá incrível, né? Eu amo bolso recortado dessa maneira. Acho também que valoriza demais a peça. Gente, olha que look lindo. Saia plissada, num xadrez. Camisa branca, uma camisa clássica, com botões funcionais. Aquela camisa clássica branca que a gente tem que ter no guarda-roupa. E esse pullover, esse coletinho, com uma manguinha. Olha, gente, pra você usar como sobreposição. Ele tem punho, tá vendo? Eu dobrei pra ele ficar bem acenturadinho. Olha que lindeza que ficou. E aí a gente fala sobre peças pra você usar nas estações. Essa saia, você vai poder usar ela o ano inteiro. A camisa também. Chegou no inverno, usa com esse pullover. Tá vendo como você consegue multiplicar os seus looks quando você tem conjuntos? Olha que elegância. Amei esse look. E temos esse casaco pra complementar o look, gente. Esse casaco num veludo coteleiro. Ele tem botões todos encapados, bolso. Olha que graça. E branco, né, gente? Eu amo o casaquinho branco. Ele é sempre muito bem-vindo. E ficou demais em cima desse vestido que eu mostrei pra vocês. Duas peças que juntas são sucesso, né, gente? Aqui a gente tem saia e blusa. A blusa trazendo essa tonalidade super delicada. Com mangas toda bordada no mesmo tom. Fazendo um tom surton que ficou super delicadinho. Finalizada aí com lastex também. Que foi aí o destaque dessa peça. Em tricoline, com decote mais arredondado. A saia fica aí pela tendência da risca de giz. Trazendo bastante elegância no tecido mais encorpado. Um linho com destaque pra cintura marcada. Com lastex nas costas. Olha que graça que ficou no corpo esse look, gente. A gente fez essa combinação, mas é claro que você consegue combinar com outras peças. Porque os conjuntos são multiplicadores de looks. A gente fez isso. 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 E aí